Música Então, aqui ao meu lado está o Cauê, cheatbox de Balneário e Camboriú. Tudo bem, Cauê? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Melhor agora. Bem prestigial, evento aqui em São José Superfight. Está acontecendo aqui na Arena Multius em São José. E também um aluno, né? Que acabou de ganhar, acabou de vencer com um triângulo, né? É, graças a Deus. O menino treina bastante. Treina três, quatro vezes por dia. Dedicado, não falta os treinos. E está aí, demonstrou o Maitai, o Jiu-Jitsu da Chutebox. Faixa preta de Jiu-Jitsu. Menino dedicado ao extremo e mostrou aí, ó. Hoje representou a equipe aí e fez bonito. Ele falou que acabou de pegar a faixa preta do Jiu-Jitsu? É, faz dois meses que eu peguei a faixa preta aí e já mostrou o Jiu-Jitsu fino já, né? Foi gente grande mesmo. Agora tem Jiu-Jitsu box aqui em Floripa? Já teve há muito tempo? Ou agora que está... Não, já tem já o pessoal já dando aula aí, o Gigante, o Verde. Estão fazendo um trabalho excelente já. Com a primeira luta ali, a da feminina. Também que ganhou o Bonito também. Agora, a segunda luta aí também, o Felipe que está treinando com eles também no CP, ali, deles, ali. Então, está fazendo um bom trabalho aí. Parabéns ao Verde e parabéns ao Gigante também. Bom, Cauê, né? Cauê, muito obrigada aí pela entrevista aí para o Sotatame. Manda uma mensagem aí para a galera da Sotatame. É isso aí, rapaziada da Sotatame. Vamos lá, treinar. Vamos praticar o Jiu-Jitsu, o Maitai, o Boxing, o MMA. E é isso aí. Treinar, não brigar, hein? Lutar, não brigar. Valeu, obrigada.